Fala galera, aqui é o Luiz e hoje também vem dar mais um vídeo aqui no canal Hoje então, modo carreiro com o Borne Mouth, aqui nosso tão amado e querido FIFA 16 Galera, o Callum Wilson na vida real, ele se machucou Ele infelizmente se machucou, vai ficar acho que 6 meses fora Ele tava aí com 5 gols já na Barclays, tipo por um time pequeno como é o Borne Mouth Um dos mais pequenos da Barclays, primeira participação dele Ele tava sendo um cara excepcional pro ataque aí, fazia muitos gols né 5 gols já em quantas rodadas da Barclays, umas 7 rodadas, 8, nem sei bem o certo Então tipo, ele tava de artilheiro, tava jogando muito e agora ele vai se machucar Ele vai se machucar, ele se machucou por 6 meses, o mínimo 6 meses é o que falaram E é muito foda isso cara, um cara que é novo, tem 23 anos, tem uma carreira longa pra frente Na hora que tá dando certo, tá ligado, que tá indo bem, vai se machucar, é muito chato isso De qualquer forma, tomara que ele consiga se recuperar e volte ainda pra ajudar o Borne Mouth A se classificar pra alguma euro, quem sabe, bem difícil né O Borne Mouth ele tem que tentar essa temporada se manter na primeira divisão Pra depois pensar em alvos maiores Belezinha? Só queria falar isso pra quem não sabia Infelizmente na vida real o Callum Wilson se machucou Vamos lá então, ver como que o Dourado vai se sair na semana de treinos Carreguei a sessão anterior e agora vou simular tudo Vamos ver como que o Dourado vai se sair Um B, um D, um F, um B e um A Muito bom velho, beleza E o nosso próximo jogo é muito importante Como eu falei na visagem anterior É contra o Manchester United Um time que tá aí em segundo lugar Não perde também como o Arsenal Vamos elogiar então o jogador nosso Já é o Callum Wilson mano Ele tem que fazer uns gols E tem que ajudar pra gente conseguir a vitória Então estamos aí com o Callum Wilson Com uma alta bem alta né Com uma média bem alta, tá pra cima ali O Inaquilins também Nossos dois rolandes estão com tudo com a média alta O Boruc E vamos então tentar aí em casa galera Que é uma vantagem pra nós Em casa contra o United Pela Barclays A gente tem que ganhar esse jogo Se a gente empatar ou perder Eu acho que o Arsenal vai ganhar de novo Nem sei contra quem eles vão jogar A gente pode ver isso aqui até agora Vamos jogar contra o Aston Villa Fora de casa Eles ganharam aí do Norwich Fora de casa As duas horas atrás E o Arsenal tá muito bem Eles ganharam aqui do North City por 1 a 0 Podem ver ali o segundo jogo De baixo pra cima Uma coisa que quase ninguém me pediu pra ver Mas eu vou mostrar aqui ó Os objetivos dessa temporada aqui Com o Bournemouth É ficar né Evitar só o rebaixamento A gente tá em terceiro lugar A gente tá muito bem se classificando E pra Champions do ano que vem Estamos muito bem na Copa também A gente tá aqui com a meta De chegar às oitavas né E já passamos Estamos nas quartas O Gazi então tá muito bacana E eu vou começar galera A pedir informações Sobre alguns jogadores Um deles vai ser aqui O El Gazi Que foi um cara muito bom Que era prata no ano passado Foi Tots Ele é alto Ele é um ponta direita Muito bom no Ajax Vamos pesquisar então Sobre o Iori Tillemans Ele tem 18 anos Um 7x7 de altura Muito bom Ele bate falta Ele é um cara bem híbrido Tá ligado Gosto muito dele Peguei no passado Numa moto carreira com o Spurs Vamos tentar pegar ele aqui Mesmo que seja muito caro No do Bournemouth Kennedy galera Atacante que tá no Chelsea né Atacante brasileiro Que está no Chelsea Vamos tentar aí Ver dele Como é que é a cartinha Ver se ele tem a possibilidade De vir aí Pro nosso Bournemouth Ele parece um cara muito bom Vamos testar Um cara que eu não vi ninguém Pesquisar por ele Basicamente Que é da Juventus né Que tá emprestado lá Pro Bayern agora Nem sei porque Que a Juventus Emprestou pro Bayern De qualquer forma Ele tá de atacante Parece uma cartinha sensacional Vou pedir sobre o Coman Pra quem sabe Na temporada que vem A gente possa pegar ele Ou emprestado Ou comprar Ele parece ser um jogador Muito bom Aqui um zagueiro Que foi comprado Pelo Arsenal Ele chegou recentemente Vamos pesquisar sobre ele já Tem 19 anos O 8x de altura É muito bom Esse zagueiro Vamos procurar então Sobre o Tolisso Que temporada passada Foi excelente pro Lyon Nessa volta aí Do Lyon Com vários jovens Ele tem 21 anos Sensacional a cartinha dele Muito híbrida Vamos ver Se a gente consegue trazer Como vocês sabem A gente não tem dinheiro A gente realmente Não tem dinheiro nenhum Não vou pedir incorporação Financeira De qualquer forma A gente vai vendo Pra fazer algumas trocas E tal É muito importante Que a gente veja os jogadores Pelo menos isso André Silva Atacante aí do Porto Ele é um cara muito jovem É alto Parece ser muito bom Vou tentar pesquisar sobre ele E um cara que eu queria muito pesquisar sobre ele É o Bacali Nossa velho O Bacali é muito da hora Muito da hora mesmo Quero muito ver Como que a gente pode usar esse moleque Ele é a ponta direita Mesmo na posição que o Inak Mas a gente pode tentar Algumas coisas mais bacanas Deixe pra mim Eu só vou pesquisar mesmo Pra ver como que a cartinha dele está Está beleza Lembrando Que eu preciso da ajuda de vocês Então eu pesquisei alguns jogadores Vou parar por aqui Comentários Se quiserem deixar mais alguns Não pode ser jogador caro Tá galera Por favor Não botem jogadores que custam tipo Sei lá 10 milhões Alguns jogadores que eu pesquisei Eu sei que custa muito caro Mas é o que eu quero Para os próximos anos Quando eu mudar de temporada Quem sabe Então fiquem sabendo Que eu estou pesquisando Para o futuro também Não só para agora Porque mano Agora eu não tenho dinheiro E outra coisa que eu queria falar É que eu não vou ficar pesquisando Sobre jogadores brasileiros Eu acho que A gente pode fazer Quem serve no futuro Uma outra carreira brasileira E eu vou deixar os brasileiros Para uma outra carreira Belezinha Aqui tem muita gente Que está contratando Mesmo Outros brasileiros Vamos deixar Para o futuro Contratar muitos É Se nem eu falei Vou se para contratar um Por temporada E olha lá Vou pegar esse cara Que parece o nome do Milk Cara Milik Puta Ele está com o viral mal alto Já Esse Maers Maers Nem sei como é que se fala Mares Ele está Fazendo uma temporada Muito boa na vida real Com o Leicester Vamos ver Se a gente consegue Contratar ele E por último Mas muito importante O Aleksandar Dragovic Dragovic É assim como é que se fala Ele está lá no SKR E estava como free agentes Aqui no SoFIFA SoFIFA é um bom site Para pesquisar Se você não conhece Pesquise lá SoFIFA.com E eu estou pesquisando Aqui alguns jogadores Por lá mesmo Eu vou pesquisar Sobre esse Dragovic Que deve estar barato Ou não Beleza então Depois de muito tempo falando Vamos lá em casa Contra o Manchester United O time titular Tudo descansado Come on Charis Bora então Botar a cereja Em cima desse bolinho Então Estamos aqui no Vitality Stadium Para o Bournemouth E o Manchester United Um jogo muito importante Para a temporada Do Bournemouth Primeiro turno ainda A gente precisa Dessa vitória Em casa Fora de casa A gente vai se preocupar Depois Só que em casa A gente realmente precisa Para não ficar tão longe Do Arsenal Ele vai jogar Fora de casa Contra um time Que não é tão forte Mas também não é tão fraco E a gente precisa então Da vitória Gradeu aí Entrando em campo Deixa eu passar aqui Né mano Você já sabe Como é que é meu time Os melhores defesas Eles sempre mostram isso Né mano Só porque a gente tem em primeiro Certeza A gente tem em primeiro E o United Está em segundo Então são dois times Com as melhores defesas Olha o cabelo do Blind Balançando velho Ô louco velho Bora lá então O time titular Camel Jerry's Vamos tentar Essa vitória galera Olha lá que bola Sai do orador Cara olha esse lendariozinho Mano bem bonitinho velho Tocando a bola rapidão No ar Pá Ah Ah foi falta Sai Para lá moleque Supara tiro dali Uh What the fuck Eles fazem a bola correr Ô louco juizão Que isso tio Pelas costas não Ô louco Vermelho Cara Está esperando Sei lá Nada Um amarelo Dera o vermelho Para o Blind Não foi para vermelho velho É Carrinho pelas costas É vermelho Boa Linda bola Caralho Que passe Do Callum Wilson Velho Devia ter dominado Velho Tinha espaço Que bola De Callum Wilson Para Inak Williams Vou para o Willis Para o Dourado Para o Inak Sentou o dedo Valter Não Linda bola Para o Inak Williams Bota a pace Na aqui Dá o ball roll Driblou primeiro Vai fazer o gol Grilich Ah Puta merda Velho A gente tem que fazer o gol Tamo com a menos Tamo com pressão Tamo com tudo Velho A gente tem que fazer o gol Que bola Para o Schoensteiger Deixou para o Rooney Bateu o Rooney e o Boruck Da bola Boa Gradel Passou dos caras Vai subir no Gradel agora Opa Opa lá Os 82 Cara o Gradel passou muito bem nos zagueiros Agora é minha hora velho Pode Callum Wilson brilhar Porra Porra Puleio Que mentira Ele é o gol Vai ter que se redimir Estela Galo Wilson 1x0 Os 89 Cara Eu tinha ficado puto Por fazer o gol velho Não foi minha culpa Eu sempre me bati do jeito que eu sempre bato Mas Callum Wilson Ele tem a estrela Ele tem a estrela cara Não tem como O menino Tem a estrela Dá lá uma zero em casa Contra o Manchester United Tá lá então Quase que a gente arma um contra-ataque bonito Infelizmente não deu certo Acabou o jogo 1x0 Sempre um placar pequeno A gente não tem uma goleada nessa temporada Eu acho que só na pré-temporada Que a gente teve De qualquer forma Sensacional Uma vitória contra o United Foi sensacional Se aproximamos Estamos a dois pontos deles agora Só E claro A gente tem muita chance De ganhar agora Algo a mais Além né De só a classificação pra Champions Entre outras coisas A gente tá aí na tela E Callum Wilson Que fez o gol da vitória Vamos então Carregar o seu anterior Com o nosso triângulo né Com o nosso Y E simular tudo Pra ver como o cuidado vai ir Ah Teve notas boas aí agora 2x3b1c1f Beleza Evolui um de overall Show de bola Seguinte então galera Vocês Falaram Aceita A seleção de Portugal Aceita lá É bacana isso Não sei o que Galera Eu não quero Realmente eu não quero Treinar as seleções Belezinha Desculpa Eu vou poder pensar nisso Quem sabe Lá Perto da Copa do Mundo Até lá não vou treinar não Belezinha Espero que vocês entendam Eu não gosto muito de seleções Vou ser sincero com vocês Então galera Vamos aqui contra o Mewall Fora de casa Pela Capital One Mas eu vou simular Time todo reserva Só o Buruki né Que é dos dois Time descansadinho Bem bonitinho Por isso que nem botei ninguém Pra jogar na partida passada Eu queria descansar assim Murray é o 7 É fora de casa É mais difícil Só que como é Copa né E o Mewall é da terceira divisão Eu acho que não tem tanto problema Assim a gente simular contra eles Belezinha Então o Murray faz 1x0 O cara deles é expulso Isso é muito bom A gente pode fazer mais gols né Se a gente quiser fazer gols Olha lá O Rich fez um O Rich Nosso meia direita Fez um gol E é isso aí Acabou O Arthur Duas assistências Show de bola Nosso meia armador 9.1 E mano é bom simular Porque os caras não cansam muito E a média geral fica alta Risco de perder 4 jogadores O Arthur Boruck O Distan O Elliot E o Zubar Estão em fim de contrato Vamos assinar com esses jogadores De uma vez Não sei se vou ter dinheiro Vou ser sincero para vocês Seguinte Deu uma azedada galera Porque a gente não tem dinheiro Porra nenhuma velho E a gente precisa muito Muito mesmo Fazer alguma coisa Nessa questão Para poder renovar com os caras Eu vou botar que a gente vai chegar Nas semis da copa E classificar para euro Acho que a gente consegue fazer isso De 4 milhões Não sei se é pouco Mas vou tentar Então bora aqui Bora fazer o último joguinho aqui do episódio Contra o West Bromwich É fora de casa Time titular Todo descansado agora Já que a gente jogou Com reserva na passada Bora então Tentar uma vitória Que é a Moncherrys Então estamos aqui No The Halls Thorns Hall Thorns Hall Thorns Sei lá o que a gente se fala Para o West Bromwich E o Borne Malve Pela Barclays Times aí se cumprimentando Agora O estádio do Esse Thornhorns É Hall Thorns Meu pai É o nome desse porra É muito bonito velho Eu me lembro do Fachin Eu gostava pra caramba Desse estádio Achei muito bonito mesmo Eu estou só esperando Para ver o time Olha o Lambert Esse cara não era do Liverpool Foster Muito bom O Leiro Gamboa Olson Evans Pocoglone 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 E Nabry Que era do Arsenal Temprestado Morrison Muito bom Gardner MC McClain Cessenhon E Lambert no ataque Cadê o Beraino velho Não sei onde está o Beraino Vou passar aqui Não precisa ver Os nossos Vocês já conhecem bastante E vamos lá pra uma vitória Pela Bargles A gente precisa muito Disso Então Bora tentar assim Com força e gar Se classificar Pra Euro Porque a gente pediu uma verba Boa bola Linda bola Recuperada pelo Gardner Putz Chutei errado com o Calum Wilson Dourado Que bola Pedido aonde Velho Não é que o Willis não estava impedido Estava não Porça Estava sim Linda Ah Demorei pra caralho Linda bola pro Inak Linda bola pro Inak Chuta cruzado Tá lá Inak Williams Depois de um lindo passe De Calum Wilson Entra na área livre Chuta cruzado Uma bomba E faz então 1x0 Pra devagar aqui No estádio do Wes Bromwich Não podia pegar Não conseguiria Olha que bomba Tá lá então 1x0 Rich Lenda bola pro Tomlin Acabou de entrar Ufa Sou muito burro Ui 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 Quase que o Calum Wilson Sai cara a cara Com o goleiro A gente teve uma chancezinha No final com o Tomlin Que eu decidi tocar pra cima Em vez de chutar gol Eu mudei Botei o Rich O King E o Tomlin Já que né Os meus meio campo Os meus meio campo Os meus meio de campo Estavam tudo cansados Então é isso aí Vitória É o Rondon ali Que era o seu senhor WTF Então é isso aí A nossa solicitação de verba Pedir 4 milhões Eles vão dar pra gente 3 e 200 Se a gente Eles vão dar Só que a gente vai ter né Que chegar às quartas da Copa E também Chegar aí né Se classificar pra Euro Senão a gente tá meio que fodido Vou aceitar sim Porque eu preciso Mais 3 milhões e 200 Muito bom A gente tá fazendo uma boa temporada A gente merece com certeza Agora sim Teremos um bom salário Não vai dar pra contratar ninguém Eu acho Nessa janela Mas vamos poder segurar Os nossos monstros E é isso aí galera Todo mundo cansado aqui Que nos podem ver Vou deixar pra treinar No episódio que vem Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like cabuloso Não acredito velho O Arsenal empatou com o City Em casa Isso é sensacional Podem ver A gente também chega A 1 ponto agora Do United E a 4 do Arsenal Esse episódio foi sensacional Ganhamos do United O United então tá a 1 ponto E o Arsenal a 4 da gente Isso é sensacional E episódio que vem Pode ficar muito melhor ainda A gente Muito melhor ainda é foda né Pode ficar muito melhor A gente pode Quem sabe passar do United E muito quem sabe Do Arsenal Mas chegar perto deles A gente vai continuar Beleza Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não tá inscrito Ainda pra receber os próximos episódios Me siga nas redes sociais Pra sempre saber Quando sai vídeo novo Eu sempre aviso por lá Facebook, Twitter E claro A playlist do Malto Carreira Como treinador do Bornemouth Tá na descrição do vídeo Então se você não viu os episódios anteriores Clique lá e assista Tá tudo na playlist Belezinha? Grande abraço do Luiz Comente o que você achou E até o próximo vídeo Opa Que cagada da zaga do Everton Vai vindo o Calum Wilson Faz um gol Aos 81 A torcida do Bornemouth Comemora Porque é gol dele Calum Wilson O artilheiro aqui da Barclays E infelizmente E aí